Uma dica importante para esse calorão é se refrescar da melhor forma. Rios, lagos e cachoeiras são opções, mas o visitante tem que obedecer alguns cuidados com o acesso e não cometer certos abusos. O Corpo de Bombeiros vai contar para a gente aqui dicas para esse período. Isso é muito bom. Balança a reportagem. Minas Gerais tem registrado altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar por causa do bloqueio atmosférico que aumenta ainda mais o calor. Para amenizar o clima quente, clubes, por exemplo, tem sido a alternativa de muitas pessoas. Nós passamos por um bloqueio de ar atmosférico que tem elevado as temperaturas. Nossa região já tem uma temperatura muito elevada ao longo do ano. Com esse bloqueio de ar atmosférico, as temperaturas subiram ainda mais, o que leva as pessoas a procurarem piscinas, rios, lagos, cachoeiras, para a tentativa de se refrescar, de tentar amenizar esse calor. Rios e clubes podem ser perigosos e exigem atenção redobrada para evitar acidentes e afogamentos. Yuri trabalha como salva-vidas. Ele destaca que existe uma cobrança muito grande em ter a presença de um profissional em lugares em que há mais movimento de pessoas. Hoje tem uma cobrança muito grande do Ministério Público, também do Corpo de Bombeiro. Eles estão exigindo mais profissionais qualificados na beira da piscina. Não seria qualquer profissional, tem que ser um profissional treinado pelo Corpo de Bombeiro, credenciado pelo Corpo de Bombeiro. A gente tem todo um protocolo, materiais, que tem que estar disponível aqui na área da piscina para a gente poder trabalhar. Um número maior de profissionais. E as pessoas que trabalham com a gente aqui, que fazem o atendimento, que fazem a manutenção das piscinas, também tem que ter um curso de emergência aquática para poder estar auxiliando a gente também. Em lugares onde há crianças, por exemplo, o olhar atento dos pais ou responsáveis, podem colaborar para evitar algum acidente, como explica o profissional. Crianças ali que de 1 a 12 anos não podem ficar na área da piscina sem o acompanhamento deles, independente se tem salva-vida trabalhando na área ou não. Eles têm que estar ali cuidando do que é mais precioso ali, que são seus filhos. Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais apontam que 228 afogamentos foram registrados de janeiro a setembro deste ano em todo o estado. 62 só na região leste, número preocupante. Mas esse tipo de ocorrência pode ser evitado se as pessoas seguirem algumas orientações. No meio doméstico, as pessoas aí, os proprietários de casas que possuem piscinas, o ideal é que se tentem providenciar um meio de contenção mecânica, uma barreira aí, para evitar que crianças adentrem esse corpo hídrico aí, a piscina, adentrem a piscina sem a observação aí do adulto, né? Sem observação e sejam surpreendidos aí com um acidente doméstico. As orientações para o público externo, né? Que sejam rios, lagoas, cachoeiras, é que se evite pular em corpos hídricos em que a água é turva, que eu não enxergo aí o fundo. A gente sabe que um pulo de cabeça numa água rasa pode ocasionar uma lesão cervical e deixar a pessoa tetraplégica, né? O ideal é que sempre se mantenha aí a água no nível da cintura, por medida de segurança. A gente não sabe o que tem naquele fundo que pode nos surpreender e causar um acidente. E por último, mas não menos importante, né? Que se evite a ingestão de álcool associada aí a adentrar nesses corpos hídricos, né? Em situação de acidentes e afogamentos, é importante que as pessoas só tentem ajudar caso estejam habilitadas para o auxílio, como orienta o corpo de bombeiros. Quando a pessoa, ela tenta ajudar, né? A pessoa está afogando e outra entra na piscina ou no rio, na lagoa, né? Para tentar ajudar, a tendência é aquela pessoa que está afogando, ela tentar um meio aí de via superfície para buscar o oxigênio. E nessa tentativa, ela vai segurar na pessoa que está tentando ajudar aí e levar ela para o fundo para tentar buscar esse oxigênio e acaba afogando a pessoa que tenta ajudar também. Então, a orientação é que sempre ligue 193 e busque a ajuda aí do corpo de bombeiros nessas situações. As nossas equipes estão aí dispostas 24 horas por dia, todos os dias da semana, para ajudar a sociedade aí valadarense.